Vamos lá, vamos começar com o brasileiro da Série C, o Londrina. No domingo, Londrina pega o Juventude fora de casa. E a reportagem que a gente vai mostrar agora é sobre um atleta que acabou de chegar no Tubarão. O que leva um atleta como ele a deixar o país de origem e se aventurar longe de casa? Você vai conhecer então a história do novo reforço do Tubarão. As embaixadinhas são só o começo de uma história longe de casa. Esse é o Yaya Banhoro, 19 anos, meia atacante, recém-chegado ao Brasil. O Yaya está no Londrina há pouco mais de uma semana. Ele ainda não aprendeu o português e só fala francês, a língua natal dele. A gente quer saber como é que ele consegue entender os colegas, o treinador. Como é que você entende o treinador? Não é fácil. Eu vejo os outros jogadores fazendo e repito. Assim, repetindo, ele também arrisca as primeiras palavras na nossa língua. O Yaya ainda está se adaptando ao fuso horário, à comida, à distância da família. A vida do futebol é assim. Fui chamado a mudar de continente e tenho que me adaptar. Creio que com o tempo vou compreender a língua portuguesa. Eu gosto de fazer amigos. Será como antes. O Yaya nasceu em Burkina Faso, na África. Vivia na capital, o Gadugu. Viajou quase 7 mil quilômetros até a sua nova casa, o centro de treinamentos do Londrina. Veio em busca de visibilidade. O campeonato brasileiro é conhecido mundialmente. É um campeonato de alto nível, não importa a série. O Yaya não é o primeiro africano no Londrina. Recentemente, já passaram por aqui o nigeriano Kanu, o camarones Kofi. Mas quem fez sucesso mesmo foi um outro camarones, o Joel. Ele brilhou no tubarão, foi para o Curitiba e hoje está no Cruzeiro. Coincidência ou não, o empresário do Joel é o mesmo do Yaya. A vinda do Yaya para o Brasil foi a projeção e a visão que eu passei para ele do futebol brasileiro e do clube Londrina, que é um clube muito bom na formação, que revela muitos jogadores no Brasil. Ele se interessou na proposta e ele está aqui hoje. O empresário viu o Yaya jogando na seleção sub-17 de Burkina Faso e gostou do garoto. Era um jogo da seleção sub-17 Burkina Tunísia e é onde eu descobri o Yaya. Eu deixei acompanhando até chegar a 18 e hoje, como 19, eu consegui convencer ele para poder vir para Londrina. Quais as características dele? O Yaya diz que gosta de bola em profundidade, lançamentos e passes que acabam em gol. Não por acaso, ele é fã do... Do Barcelona, Yaya também gosta do... Um sonho? Atuar na seleção principal do país dele, Burkina Faso. Para a entrevista, o Yaya ganhou a camisa 10 do Londrina. Será que é essa que ele quer vestir? Na seleção de Burkina, usava 10. Aqui pode ser outra, o futebol é assim. O número pouco importa. O Yaya quer um lugar ao sol. O futebol dele, com o tempo, o torcedor do Londrina vai conhecer. A simpatia está evidente. A todos os suportadores do Londrina, eu sou contente de estar aqui com vocês. E eu espero que eu venha aprender a vocês e eu espero que eu venha contribuir a amener a equipe muito longe. Vive Londrina! É isso aí, boa sorte para o Yaya!